Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselita e eu sou Iva e hoje nós queremos mostrar para vocês um pouco do nosso outono-inverno, porque ainda estamos no outono, o inverno só começa no dia 21, mas é isso aí, a gente queria mostrar o que acontece quando dá a combinação de chuva gelada, neve, gelo, uns pincos de gelo que vem também e uma temperatura abaixo do ponto de congelamento, então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Nós fizemos vários clips em lugares diferentes para mostrar para vocês o que acontece quando tem muito gelo, mas nós esperamos que vocês gostem e compartilhem, gostem e compartilhem com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos lá aos clips. pessoal olha só como como está o dia aqui hoje na terra do tio Sam, essa planta aqui tem uns frutinhos nela, parece até uva, mas olha o gelo. E aí Legenda Adriana Zanotto Pessoal, olha só, de tão pesada que ficou essa árvore com o gelo, que ela caiu, arrancou pela raiz, olha só, isso é um pinheiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto